E aí E aí E aí Tu não vai acreditar Meu carro quebrou De novo Não, mas fica tranquilo Vai ter aula Pode deixar que eu vou chegar aí voando Literalmente E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O microfone ligado. Vamos lá, galera. O arco-horário é muito ruim, galera. Tive que decolar cedo, não pude esperar a melhor condição, mas tá fluindo. Não fiquei falando antes com vocês porque sem microfone o áudio ficou horrível. Galera, hoje vocês devem estar ouvindo o apito que incomoda vocês baixinho, sendo que eu nem tô ouvindo ele. Esse variômetro tá horrível. Marrom Bora, 930 metros. Vou tentar chegar na escolinha voando. É claro que hoje a brincadeira do carro quebrando, aquele dia ele quebrou de verdade e eu fui de paramotor. A ideia hoje é tentar chegar lá sem motor. Combinei a aula com a galera duas horas pra não dar uma brechinha de uma hora aí pra chegar lá. Geralmente a aula é uma hora. Eu tenho uma hora e meia pra conseguir chegar lá. Se eu pegar uma condição boa, dá tempo. Se eu não pegar uma condição boa, vou ter que pousar próximo à estrada e ir de carona com os alunos que tão indo pra lá. A térmica aqui tá boa. Tá subindo. Vambora. Tô quase chegando no teto dela. O teto tá muito baixo, infelizmente, aqui. Eu tenho que conseguir pegar uma outra condição que vai até 1.500 metros, mais ou menos. Vou botar na base dessa nuvem aqui e tentar achar o próximo gatilhozinho. O ideal seria eu ter decolado uma hora. São meio-dia agora. Muito cedo ainda, a condição tá amadurecendo. Mas tendo horário não tem jeito. É o que tem pra hoje. Opa, o robô ali subiu um pouquinho. Vamos lá atrás dele. Não. Subiu uma barulha. Subiu. Cadê a terra? Vou garantir mais uma alturazinha aqui. Tô com mil metros agora. Botar 1.200 aqui ficaria bom. Tá ruim de ouvir o bariômetro, galera. Tá difícil. Tô indo mais na sensibilidade do que na parede. 1.020 metros. E subindo. Tentar arrancar o máximo que vem aqui. Tentar parando de subir. Meio e 40 metros. O máximo que der para subir aqui, sendo que eu não posso também ficar perdendo muito tempo. Senão não dá tempo de eu chegar lá pra dar aula. Tenho que chegar lá até as duas horas da tarde. Vou jogar pra essas outras formações aqui. Sendo que geralmente no caminho eu perco muita altura. Então, por isso que eu quero garantir o máximo aqui, ó. 1.050 metros. 1.057. 1.060. Cada metro lá na frente é muito importante. Então, vambora. Continuar fluindo um pouquinho. Vamos tentar pegar a condição mais à frente ali agora. 1.067. Tá demorando muito a subir. Tô perdendo muito tempo. E acabei de ver um acidente aqui na serra. O carro acabou de porrar ali. Só escutei a derrapada e olhei o carro porrar. Vamos borrar. Vamos soltar a bichinha. Deixa ela borrar. O vento já acelera na hora. Libera o trimmer a bicha voa, mas voa com força. Esse voo de hoje não vai ser muito fácil, porque além de estar cedo, eu vou estar indo contra vento o tempo todo. Mas, é pra lá que eu tenho que ir, não adianta querer que o vento mude. Vambora. Opa, achei uma termal lá na frente. Vamos dar uma acelerada na mantra. A mantra acelerada voa, moleque. Deve estar meio turbulento, porque eu tô chegando mais ou menos na altura do relevo. E tá entrando meio sudeste. Então, pode ser que dê uma sacudida maneira aqui. Já vamos parar de acelerar. Dá aquela caçadinha no trimmer. E tentar ganhar aqui. Cheguei na térmica, pode ser 1,240 metros. 850. Tá fraco. Ainda não tô nela. Agora vai vir ela, moleque. Aqui tá o núcleo dela. Tomar uma empurradinha e... Segura. Tá bem turbulento. Eita. Não tá agradável aqui. Até ela arredondar, galera. É muita turbulência. 860. Ganhei só 10 metros. Mais sacudido que subia. Mas agora eu acho que vai. Agora tá subindo legal. Já os turubu tão tomando catrapo da terra. Agora subiu. 860. Sem enroscar. Foi rápido. Show, moleque. 870. Vambora. E virou salão, hein? Passei pra cima da montanha e começa a ficar mais tranquilo. Sacode menos. 920. E subindo. 960. Ali na frente tem outra condição também. Só queria garantir mais altura aqui pra chegar alto lá. Que ali é o do mosteiro. Ali bate mais ainda se eu chegar abaixo. Então, vou tacar mais mil metros aqui e eu vou pra frente. Aqui vai tá uma termalzinha boa, só que o teto tá baixo, galera. A missão de hoje vai ser bem difícil com esse tetinho a mil metros. Quase chegando na termalzinha. Os turubus já me perdi perto. Só ficou um ali. O teto tá chegando nela agora. Tá caçada na bichinha. Cheguei nela com 940. Vamos pra frente, vamos pra frente. Se não tiver rendendo, fecha não, mano. Segura aí, qual foi? A de onda agora, pô. Fechou lá na turbulência ou vai fechar aqui? Tá de sacanagem. Vambora. Se eu chegar naquela condição lá na frente, aí dá bom. Mas até chegar lá ainda é uma caminhada, galera. Vambora. Vamos liberar a bichinha de novo. Deixa lá voar, moleque. Chama no acelerador. Ó, vai. Contravento. Tá outro. Pô, se eu tivesse um ventinho de cauda ou de través pra me levar pra lá. Opa, acho que eu achei uma termalzinha aqui. Segura, mano. Segura. Vou dar uma caçada aqui. Turbulento pra caramba hoje, Pedro. Tá subindo em linha reta aqui, galera. Tem que ir com novecentos metros. Novecentos e dez. Tá ruim de chegar a mil metros, hein? E quando chega eu não passo. Tá bom. De galho em galho, de nuvem em nuvem. Vamos abastecer na mantra, moleque. Essa aqui deve subir. Deve bater pelo menos, meu amigo. Opa, bate o rio. Meu Deus, já tem. Tá muito devagar essas térmicas, hein? Vamos fora pra frente. Não vou ficar mendigando aqui, não. Mendigando. Vambora, 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 vambora. Não vou soltar o trimmer porque a condição ainda tá aqui. Aqui ainda tá subindo. Então vamos ficar aqui. Vamos ver como é que tá na beiradinha. Se vai continuar subindo. Se vale a pena dar mais uma enroscada. Mil e cinquenta metros. Aqui, galera, eu tenho que tomar uma atitude. Tem duas rotas pra ir pra escolinha. Vou lá pela direita, que a condição costuma tá boa. Só que o único problema é que se eu me recarar pra lá, o meu aluno não vai passar por lá. A condição pra lá é um pouco mais favorável do que eu cruzar aqui na frente. Porém, eu tenho que ir por cima da estrada. Porque se eu me recarar, eu tenho carona pra ir pra dar aula. Então, eu vou jogar pra essa condição aqui. E se der bom, eu cruzo. Porque pra lá, pra Xerém, se eu pousar, eu tô enrolado. Então, eu vou ter que me manter em cima da estrada aqui. Embora não seja a melhor rota. Porque em cima daquela montanha lá é onde explode. Quando explode lá, é uma térmica só. Eu boto alto lá, fica mais fácil de chegar na escolinha. Mas não posso me dar o luxo hoje de pousar lá pra trás, senão os alunos vão ficar sem aula. Então, vamos fazer o mais difícil. Porém, que tem um backup pra eu ir embora. Deixa eu ver se a câmera tá filmando ainda. Então, galera, pra onde seria a minha rota segura? Não tem nenhuma condição, não tem nada. E pra onde tem uma condição? Com esse tetinho de mil metros, fica muito sugado eu ir pra frente. Não sei o que fazer. Não sei o que que eu devo fazer, galera. E agora? Se eu pousar na furada, a galera fica sem aula. E se eu for reto aqui, o voo tá ruim. Como é que eu vou concluir esse objetivo? Sem arriscar, não dá aula. Não sei. Me ajude aí. Caraca, mano. A condição lá do outro lado lá. Só que lá, quando prega, é no meio do nada que nem celular pega, brother. Tem nem como ligar pra ninguém. Aí eu vou tentar uma reta doida aqui. Que não costuma dar muita condição, não, mas é o que tem pra hoje. Mas tá bom. Eu tô chegando agora em Xerém. Passando em cima da Ciferal. Em cima do Inmetro. Ali é o Campo do Fluminense. Fico impressionado como é que as paradas, quando tem dinheiro, pode acontecer, galera. Ali onde tem esse galpão ali, era um morro grandão, brother. Era um morro. Morro. Os caras sumiram com o morro. A gente voando mesmo. Era frotas e frotas de caminhões tirando terra. E sumiram com o morro. Olha a loucura. Como é que alguém tira um morro? Come pro morro. Cheio de árvores, cheio de troços. Agora vai um pobre tirar uma árvorezinha na casa dele. Vai ver o caô que não arruma. Com dinheiro, pode tudo nesse Brasil. Vambora. Chegando quase em cima do pedágio agora. Não vou pagar pedágio hoje. Se eu não ver nenhuma condição na frente, eu vou pousar do lado do pedágio. Aí ali eu vou ficar aguardando o meu aluno passar. Mas, tomara que apareça uma condição no meio do caminho. Aqui na frente agora não tem nada. Sendo que até a condição da direita lá agora deu uma dissipada, galera. Agora tá um entreciclo bolado. Pra quem não entende, o entreciclo, são ciclos de térmicas que explodem, formam várias percas, de repente dá uma secada e depois explodem outras. Tomara que explodem outras antes de eu pousar. Porque senão, me engolou o voo aqui no pedágio. Dérmica! Dérmica! Cadê você, menino? Falar igual o Power Nick. Cadê a Nubem? Cadê você, menino? Opa! Aqui tem um, menino. 640. Se eu conseguir ficar boiando aqui pelo menos a terciclo de uma condiçãozinha, tá bom. A pior que não tem nada aqui agora. 950, tô no zero a zero aqui. Ficar no zero a zero é ruim, mas pelo menos às vezes tu fica até aparecer uma boa. 950, sobe e desce. Não tem nada na frente. Não vejo ninguém à minha frente. Tem um urubu solitário na esquerda ali, só passando também, que não tem nada. Agora eu já tô perdendo. 930. Em cima desse galpão ali, às vezes explode uma boa. Mas não tô vendo nada. Então, aqui eu tô sem referência de nuvem, né, galera? De nuvem de urubu. Então, vou pela residente. Geralmente, tem uma em cima desse galpão ou próximo. Vamos jogar pra lá. Eu tô de olho no urubuzinho que tá cruzando ali, mas tá passando reto em tudo. Ele também não achou nada. Se tá ruim pra malandro, imagina pra otário. É, não tô dando muita esperança desse voo sair daqui, não. Peguei um entreciclo horrível. Volta, urubu! Puta, achei uma condição, mas tá longe, hein. Tá longe. Mas eu acho que dá. Tá lá depois do galpão. Não, eu tô perdendo muita altura. Mas se eu pegar a rebarbinha dela... Acho que vai dar, galera. Acho que vai dar, hein. Se eu pegar ali, deu bom. Porque aí dali eu já consigo jogar naquela lá. Aí depois eu rezo pra chegar onde eu tenho que chegar. Só preciso pegar essa boa aqui, ó. Tá no finalzinho do galpão aí. Tô chegando nela, hein, moleque. Eu acho que aqui vai dar bom. 400 metros, perdi muita altura. Tomara que ela esteja aqui embaixo. 370 metros. Tenho que pegar ela. Tô baixo. Tô caçando porro. E cadê ela, moleque? 350 metros, e descendo. Só pra me enganar mesmo. Tô garimpado aqui, ver se acha alguma coisa. Só tô sacudindo, não tô subindo. Não achei ela, moleque. Tem um outro urubu solitário aqui na frente subindo. Pra não pegar, eu tenho que pousar aqui nessa fazenda. Já vi uma afiação ali, Deus me livre. Tô correndo. Mas aqui parece que tá subindo. 290 metros, caçando o caminho da roça. Aqui se não subir, ferrou. Já tô muito baixo. Sobe. 270 e nada. O urubu também foi embora. Só me sacaneou. Esse cara hoje não tô muito com a minha cara, não, hein? 270, opa. Tô apanhando e não tô subindo quase nada. Mas é melhor subir pouco do que nada. 300 metros. O escuridão já vi pior, hein? Será que tira essa do chão? Muito fracinho. 300 metros. Mantendo em 300 metros. Bora, moleque. Sobe. 210. Agora dá uma fluidinha. 320. Tá subindo. Tá subindo. 340. Já tive mais baixa, hein? 370. Tô recuperando o voo, hein? Do chão, hein? 390. 390. Tirei o voo do chão de novo, hein? Se entrar o ciclo de térmico agora, eu chego lá, hein? Cuidado aí, urubu. Olha pra frente, maluco. Mas eu tô tendo que olhar o variômetro aqui. Se liga, hein? Urubu tem que estar ligado. Porque eu tô tendo que olhar o variômetro, porque eu não tô... Não tô ouvindo essa parada. Vem, urubu. Pousa aqui, mané. Fazer um vídeo contigo. Vai ficar famoso. Muito sei soltando agora, né? Geral vai ganhar fama. Eita! Fecha não. Geral vai ganhar fama. Tá muito sacudido aqui, mas pelo menos tá subindo. Essa ali deu pra dar uma testada no coração, que deu um boom no coração doido. Eita! Agora tá subindo muito. 500 metros. Aí o boom no azul é um pouco pior. Tipo, referência de terreno, de localidade. Vambora. Espero que meus alunos não tenham passado ainda. Senão eu vou ficar perto. Mas se Deus quiser eu vou chegar lá. Subir aqui. 600 metros. Fechar não, mano. Ficou tudo. Tá subindo, tá bom. Quando tu tá subindo e tu fecha, eu não fico bravo contigo. Porque pelo menos tu tá subindo. O ruim é quando tu quer ficar fechando e não tá nem subindo. Aqui tá tranquilo. Se fechar, tá subindo. O ruim é quando ela faz pirraça e nem tá subindo, nem subindo e... Aí eu fico bolado. Agora chegando a 710 metros. Voltei a respirar. Tava respirando por aparelho, filho. Tá um boom muito vagaroso. Térmica demorada. Contra vento. Tudo pra demorar meu voo, mas tá bom. Papai do céu tá abençoando. Vambora. Já tô vendo o Caxias, hein. Tô chegando, hein. Chegando em Santa Cruz da Serra. 840 metros. E subindo. Vou ter que desligar, senão a bateria não vai aguentar. Depois eu volto com mais vídeo. Vamo lá, galera. Já faltou mais, hein. Bora. Bora lá. Agora já não pode dar ruim se eu pousar aqui. Ninguém vai me achar. Vou estar no meio do nadar. 680 metros. Caçando térmica pra chegar na Escolinha. 630 metros. Urubu passando reto ali, ó. Céu todo azul. Nenhuma referência de vermelho. A pior parte é essa aqui, galera. Que se eu pousar por aqui... Não tem ninguém que chegue até a mim. Porque aqui... É difícil de achar, brother. Não pega celular. Não tem referência. São ruazinhas... De terra. Se eu chegar no arco, já tá bom também. Que aí ali já é a entrada da escola. Os alunos vão passar ali. Mas eu acredito que eu vá subir em algum lugar aqui, hein. Se eu pousar aqui, eu vou ter que andar 3 dias até chegar no arco. Tenho que subir aqui, senão eu tô enrolado. Puta, parece uma térmica longe. Não, mas Deus é paz, não é padrasto. Vai me levar pra cima aqui, porra. É aqui que eu quero subir. E é aqui que nós vamos subir. É concluir o objetivo. Missão dada é a missão cumprida quase sempre. Térmica baixa é difícil render. Lembrando que eu já tive a 260 metros lá no pedágio. De subir. Cara, tem urubu pra todos os lados aqui, mas não tem ninguém subindo bem. O ruim é que tá subindo, mas tá derivando muito pra trás. Aí essa altura pouca que eu ganho aqui, opa, eu perco tudo pra voltar lá pra frente. 430. Tem que subir muito pra valer a pena, porque eu tô derivando muito. 440, tá ficando bom. Só vocês subirem, tá pra aí que eu vou, pô. Aí eu chego e vocês metem o pé, não tá adiantado. Tá rolando uma sintonia, nossa. Qual foi? Só porque eu tô um tempão sem voar, é isso? Explica aí. Só porque eu garrei no fio. Pode vir, tô com energia total, moleque. Porra, onde cês subiram, cês metem o pé, não tá adiantando. Dá referência aí, urubu. Vou atrás de vocês não, que cês tão de sacanagem hoje. Se vocês quiserem, vocês vêm atrás de mim, que eu vou mostrar uma taboa pra vocês. Vem atrás do pai, só vem. Hoje vocês não tão muito afim de me ajudar. Mas eu vou ajudar vocês, porque eu vou mostrar diferente. E aí, galera. Chegando em Caxias agora. Ali é a Reduc. Eu acho que meu objetivo vai ser cumprido, hein? Não sei se vocês torciam a favor ou contra. Mas independente de torcida, a vitória está perto. Tentar ganhar mais uns metrinhos aqui. Tô com um quinhentos e vinte. Se eu botar mais cem metros aqui, já é certo o meu objetivo. Com essa altura aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Então, pra garantir, preciso de mais uns cem metrinhos. Tá subindo, quinhentos e dez. Falta só noventa metros para o objetivo, hein? O barulhão tá acabando a pilha, tá apagando. Tudo pra me ajudar. Ô, Benção, já não escuto ele. Agora ele apagando. A escolinha já tá perto. Quinhentos e dez, não tá passando direto. Vambora, sobe. Opa, fecha não. Tá subindo aqui, mas tá fechando também. Vambora. Tá bom, quinhentos e vinte e tantos metros. Não vou ficar insistindo, porque já tá na hora. Meus alunos já devem tá chegando. Fui trabalhar voando e agora sem motor, moleque. Deixa eu ver que horas tem pra ver se dá pra dar uma enrolada aqui. Espera aí, matra. Agora que eu vou mexer no celular, não fecha não. Aguenta aí. Marquei duas horas com os alunos. Deixa eu ver que horas tem agora. Ih, caralho, tem dez minutos. Vou ter que meter o pé. Tenho dez minutos pra pousar, galera. Marquei duas horas. Vou te falar. Ô, professor pontual esse, moleque. Ih, tô chegando. Se eles forem pontual, vamos chegar junto. Show de bola, galera. Só gratidão. Consegui chegar ao objetivo. Com folga. Objetivo concluído, galera. Ih, fecha não, mano. Cheguei. Vim da aula voando. Vou te falar. Vou pousar na porteira, nada. Meu aluno tá com a chave, ele se vira. Vou pousar em cima do morro. Que nem subir o morro eu vou precisar. A entrada da escolinha é aqui, galera. Olha lá, já tem o aluno que tá com a chave chegando. Que é aquele carro que tá na estradinha de terra lá. É o Celtinha do Rael. Boa, moleque. Chegamos junto. Ih, valeu. Vambora, Rael, que o Titinho chegou. Na verdade, né? É o Celtinha. É o golzinho. É o golzinho do outro aluno. Daqui a pouco o Celtinha tá na água. Olha isso. Sobrevoando a escolinha agora, galera. Ih, não. Sendo que já tem gente aí, ó. Já tem carro nas bolinhas. Embaixo da árvore. Não sei se é o Celtinha. Parece que tem uma picape. O cacape deve ser do Alex. Cheguei alto pra caramba. E subindo. Eita. Térmica pra caramba aqui na escolinha. O vento parece que tá rasgando lá embaixo. Eita. Térmica muito forte aqui na escolinha. Subindo tudo. Caraca. Subiu tudo. Aê, o Titinho chegou, hein? Vamos travar a bichinha de novo. Vou pousar lá em cima do morro não, senão o tadinho dos alunos. Tô na dúvida se eu pouso lá em cima ou se eu pouso embaixo com os alunos. Não, vou pousar em cima. Agora só o liftzinho aqui pra ficar brincando, moleque. Cheguei rolando o lift na escolinha ainda, ó. Ih! Ih! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos! Caraca, que dia, galera! Cheguei aí, ó. Pousei só da aula. E depois partiu de carona com o aluno Rael. Levanta a mão. Bom voo. Vai levantar a mão. Vai voltar pro chão. Cuidado. Segura no estirante não, Alex. Isso aí. Controla ela. Vai pro centro dela. Isso aí. Peito pra baixo. Não tenta sentar. Vai embora. Direita. Pode vir esquerda. Pode vir perto do morro. Cola mais. Isso aí. Controla a proximidade com o morro. Aí vai dar uma sustentada. Pode ficar tranquilo. Vem passando do lado. Pode vir. Cola um pouquinho mais. Agora direita. Isso aí. Movimento único e uniforme. Top. Agora é a minha vez de partir. Decolar e pousar lá perto do carro. Vamos que vamos. O Charlin vai filmar pra gente aí? Sim. 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 Valeu. Valeu. Galera, se você ainda não conhecia o meu canal, se inscreve no canal, deixa aquele like que é importante pra galera que pediu o curso online de voo livre, tá aí na descrição do vídeo tem a equipe que fica o horário comercial, tudo lá pra esclarecer todas as dúvidas de vocês beleza? quem não me segue no Instagram, tá aí ó, paraquedista Romulo, tudo junto, segue lá que tem muito conteúdo no dia a dia e quem quiser fazer o curso presencial também, chama nos comentários aí que tá rolando o curso do Romulo PQD, a próxima turma agora em junho não fique de fora porque são vagas limitadas valeu e até, ah galera pessoal da outra vez, ah Romulo, até parece que o carro quebrou mesmo galera, e deixa eu botar isso pra funcionar aqui pessoal, ah Romulo, até parece que o carro quebrou mesmo, galera aquela vez que eu vim voar, que eu vim trabalhar com o paramotor, o carro quebrou mesmo ah, mas tu encostou o carro no, claro, vou deixar o carro largado o carro, ele quebrou, ele não travou não eu fui, coloquei ele no cantinho ali, até porque era uma decidinha parei o carro, ah, mas tinha um cara filmando claro que tinha um cara filmando, quando a gente vai voar, que a gente vai praticar o esporte todo mundo quer filmar, eu falei pô irmão, já que tu vai filmar minha decolagem, depois me manda o cara me mandou, aquela lá não é golpe não, aquele dia o carro quebrou mesmo hoje é claro que foi uma brincadeira só pra fazer a saga do fui trabalhar voando, hoje foi só uma brincadeira, mas aquele dia de... então vou continuar o vídeo aqui pelo celular que acabou a bateria da GoPro no tempo certo naquele dia galera, quebrou o carro aquela minha fiorina, ela tem esse problema que de vez em quando dá erro no código da chave aí só o eletricista, sei lá, pra arrumar aquela parada naquele dia o amigo que eu passei zoando ele ali na oficina dele ele foi lá e botou o meu carro pra funcionar mas de vez em quando a fiorina dá aquela palhaçada não foi golpe o dia do voo do paramotor e até porque eu também nem fiz força pra tentar resolver o problema antes eu poderia já tentar resolver o problema e vir de carro sendo que eu tinha o paramotor ali ia fazer um vídeo maneiro e acabei fazendo mesmo até porque geralmente eu trago meu motor pra cá galera não é porque eu tava com o motor, geralmente eu trazia meu motor pra cá que eu acabava da aula e aqui é um lugar maneiro pra voar e eu acabava voando no final da tarde naquele dia como o carro deu ruim, eu vi a probabilidade de fazer aquilo eu acabei fazendo um vídeo maneiro e não fiz força pra consertar ele antes foi essa a ideia a de hoje, claro, foi tudo treta só pra fazer um vídeo maneirinho também e era um sonho que eu tinha de vir voando da aula e hoje eu consegui concluir esse objetivo com muito êxito foi ralado porque o teto tava baixo com o teto baixo assim, tu ficar ralando o tempo todo cheguei quase pra pousar no pedágio 240 metros, tirei a térmica do chão mas, afinal das contas, deu tudo certo galera, essa aí foi a saga fui trabalhar voando e pra quem pediu muito o curso online o curso online tá rolando também o link vai tá aqui na descrição do vídeo e tá com a super, mega, ultra, master promoção agora de Páscoa se eu não me engano é 20% que lançou lá a promoção desse curso online então não perca 20% é muita coisa valeu? e é isso aí galera até o próximo vídeo tchau